Senhores, eu postei aqui esses dias sobre um vazamento de um teste de elenco que teve para um novo jogo de tiro tático da Ubisoft. Claro que muita gente associou isso diretamente a um novo Ghost Recon, mesmo que isso não tenha sido, digamos assim, confirmado. Na verdade é um vazamento, não tem o que ser confirmado, é só um vazamento. Mas ali tinha basicamente o resumo de vários personagens, de seis personagens na verdade. E eu gostaria de voltar a esse texto hoje para poder fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Quer dizer, na verdade, acho que não seria bem uma análise, seria mais uma reflexão em cima do que a gente leu ali e tal. E algumas coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês. Vamos lá dar uma olhada então. Ok. Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Huff. E hoje é dia de voltar a falar aqui sobre esse vazamento que deu, digamos, que uma nova perspectiva aí sobre esse possível novo Ghost Recon. Como eu disse, eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito disso. Mas hoje eu quero trazer uma análise um pouco mais detalhada do que foi mostrado sobre o texto. Já estou com o texto aqui na frente. Quero fazer algumas reflexões a respeito dele. Então vamos dar uma olhada nisso. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim. Tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Senhores, para que essa nossa análise fique um pouco mais organizada, eu decidi dividir ela aqui em tópicos, ok? Basicamente dois tópicos aqui. Um falando um pouco mais sobre a história e um falando um pouco mais sobre os personagens, beleza? Eu achei melhor dividir um pouco assim porque aí a gente consegue abordar essas minhas impressões sobre esses dois pontos especificamente que eu acho que são os principais que a gente pode abordar aqui em relação a esses textos que vazaram, beleza? Lembrando que se você quiser ver esses textos aí na íntegra, dá uma olhada no outro vídeo. Vou deixar no card aqui em cima e aí eu li todos, falei um pouco a respeito deles também. Aqui eu vou trazer, como eu disse, uma espécie de análise aqui sobre eles, beleza? Sobre esses textos aí, certo? Então assim, eu não sei se vocês lembram, né? Aqui falando mais sobre a história mesmo. Não sei se vocês lembram lá do outro vídeo, caso vocês tenham assistido. Mas naquele vazamento, lá no início do ano que eu fiz, acho que foi em fevereiro, em março, alguma coisa assim, o Tom Henderson falava que o jogo deveria se passar na Ásia Central e que ia se passar durante a Guerra de Naimã, ok? Assim, para quem não sabe, Naimã, eu também tinha falado naquele vídeo lá, Naimã é uma espécie de tribo que é situada ali entre a Mongólia e o Cazaquistão, ok? Então só para a gente situar isso aqui. Inclusive, eu acho que isso pode explicar, fazendo um link aí entre esse texto e o vazamento do Tom Henderson, no caso. Eu acho que isso pode meio que explicar ali os vários personagens que a gente tem de origem asiática, no caso, já que o jogo se passaria ali na Ásia Central. E assim, eu vou dizer o seguinte a vocês aqui. E se isso realmente se confirmar, vai ser um verdadeiro tiro certeiro da Ubisoft. Olha que faz tempo que a Ubisoft não dá um bom tiro certeiro desse, porque essa região, assim, na minha concepção, ela é perfeita para um jogo desse gênero, um jogo que é concebido dessa forma, sabe? Porque é uma região dividida ali entre duas grandes superpotências, no caso, a China e a Rússia. Então, assim, eu acho que é um lugar perfeito para acontecer um conflito como esse. O Cazaquistão, ele é, assim, um lugar que ele pode até não ser lá muito conhecido e tal, mas, assim, a verdade é que aquela região ali, ela é perfeita para um cenário de conflito, porque o Cazaquistão, primeiro, que ele é uma antiga república da União Soviética, né? Só que hoje, para você ter uma ideia, as principais alianças comerciais do Cazaquistão, elas são com a União Europeia e com os Estados Unidos. Então, assim, isso por si só já gera uma grande instabilidade em relação àquele ambiente ali. Vocês estão entendendo? Então, assim, só lembrando que o Cazaquistão, ele tem uma economia que é baseada na exploração dos recursos naturais deles, ok? Então, assim, eles são grandes produtores de petróleo, de gás natural, tem cromo, manganês, tem urânio, né? Aliás, eles são os segundos maiores produtores de urânio do mundo, só fica atrás da Austrália, na verdade. Então, assim, é realmente um local que interessaria muito a Rússia, por exemplo, a própria China, num cenário hipotético, se bem que eu estou falando de cenários hipotéticos aqui, mas a gente está vendo o que está acontecendo com a Ucrânia aí, né? Então, assim, meio que a arte imida a vida e tal, esse tipo de coisa. Enfim, de qualquer forma, isso aqui, para mim, parece um cenário perfeito para rolar essa tal guerra de Naiman, que poderia rolar por esse motivo, por exemplo, né? Claro que aí, nesse contexto, basta só inserir os Ghosts aí, que evidentemente deveriam entrar para poder proteger os interesses aí dos Estados Unidos, ou fazendo uma cooperação ali com a própria União Europeia e tal, de repente até com outras equipes, não sei, dá para desenvolver em cima disso aí, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, eu acho que a história, não sei se vai, de fato, seguir por esse caminho, mas se fosse por esse caminho, acho que faria total sentido. Eu acho que existe um bom contexto nessa região aí, para que esse jogo aconteça, inclusive para que ele tenha uma boa história, ok? Eu consigo ver tranquilamente uma história do próprio Tom Clancy funcionando nesse contexto aí, né? E aí, claro, a gente pode passar aqui também em relação aos personagens, e esse tópico aqui, eu acho que fica até um pouco mais tranquilo para a gente abordar, já que o texto é sobre, né, instruções para um teste de elenco. Então, claro que dá para tirar muita coisa aqui a respeito disso. E, assim, a primeira coisa que eu pude perceber aqui nesse texto e tal, é que esse grupo, ele tem, assim, um background gigantesco, né? Todos eles têm bastante bagagem e, aliás, muitos conflitos também. Eu até comentei isso lá no outro vídeo. Assim, cada um tem uma cruz ali, né, como costuma falar. Assim, o Rafael, por exemplo, né? O Rafael, ele é descrito como alguém que pode ignorar o sofrimento de inocentes em prol do sucesso da missão. Então, isso aí já, enfim, já fala muito a respeito dele. A gente tem o Ringo também, que é descrito como um cara que passou por um tratamento com drogas, né, para poder aprimorar o desempenho dele. Um negócio meio Jason Bourne, não sei, mas é uma outra linha que a gente pode seguir também. Para vocês entenderem que realmente tem bastante bagagem, tem bastante opções aqui, né, para onde os roteiristas desse jogo, eles podem ir. Eu fiquei realmente bem impressionado com essa abordagem que eles decidiram seguir aqui, né? Tem o Spengler, que é descrito como alguém que é mais cerebral, mais intenso, mas que também é um cara incapaz de se conectar emocionalmente com outras pessoas. Olha a complexidade desses personagens, né? Tem o Rura, né, que é uma mulher que diz que busca por justiça e tal, mas também vive o dilema pessoal de se sentir particularmente confortável com o fato de ser um assassino, né, no final das contas. Tem a Aen, né, que é uma mulher questionadora. É provavelmente quem vai fazer o grupo pensar ali sobre o limite de até onde eles poderiam ir, mesmo num ambiente de guerra, né? Nem tudo é permitido e ela pode ser essa personagem mais questionadora. Lembrando que ela é descrita, nesses textos aí vazados, ela é descrita como personagem principal. Assim como o Kia Win, né, que é também um cara da região ali, é um tailandês e é descrito como um cara que, apesar de ser um cara honesto, de ser um cara ético e tal, também é um cara disposto a acabar com os próprios compatriotas pra poder conseguir completar a missão. Então eu acho assim que eles ficaram super complexos, quer dizer, não super complexos, mas eu acho que ficaram complexos na medida certa, né? Então assim, entenda que esses personagens, eu, pelo menos na minha concepção, eu achei eles bem quebrados, assim, sabe? Mas assim, quebrados no sentido de ter que enfrentar seus próprios demônios, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, uma coisa que é importante a gente lembrar aqui, né, eu que já acompanho aí a franquia Ghost Recon há bastante tempo, aí a franquia Ghost Recon tem mais de 20 anos, vocês sabem, e eu já acompanho há praticamente esse tempo também, já que eu já jogo desde o primeiro jogo, é importante a gente lembrar que a franquia Ghost Recon, ela nunca aprofundou muito, né, os personagens, nem os protagonistas, né? No Ghost Recon Wildlands a gente viu um aprofundamento maior em relação aos vilões, por exemplo, que pra mim já foi uma grande adição, mas em relação aos protagonistas com quem a gente joga, as equipes de fato, elas nunca tiveram lá muito aprofundamento. Nos livros a gente até tem um pouco mais de profundidade, mas nos jogos mesmo eles não têm lá tantas nuances assim, né, infelizmente. Mas parece que agora eles vão começar a mexer um pouco mais nisso, vão começar a investir mais desse lado também, que eu gosto bastante, né, assim, de personagens com muitas nuances, eu acho que a história ganha bastante e eu acho perfeito pra Ghost Recon, eu acho perfeito a gente tocar nesses temas aí, eu acho que daria muito certo, ok? Então é isso, a gente vai aguardar pra ver se isso aqui realmente se confirmar, pra mim tá, sim, incrível, excelente. Mas, como sempre, eu quero saber também a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam disso tudo aí, enfim, da minha reflexão sobre a história, de onde possivelmente nós poderíamos ir, e principalmente em relação aos personagens, o que é que vocês estão achando aí dos personagens assim, digamos, um pouco mais desenvolvidos, mesmo com cada um tendo suas dores ali, mas cada um com uma personalidade própria. Comentem aí embaixo e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho